O que é o Jô? O que é o Jô? O que é o Jô? Pois é, foi bem... Foi o que é mais difícil de gravar E o Pablo também ficou ocupacional lá nesse dia porque estava muito calor 47 graus e foi babado de gravar o dia inteiro nesse dia e eu subi e desci a Pablo também conhecia isso várias vezes e aí a gente sabe assim ela ainda tem mais ela é diferenciada eu, na sua mãe, pequenininha me acompanho com um gatinho se não esqueci dessa questão mas... a gente fez eu e ela precisamos falar das graças da minha casa também indo lá na minha casa antes da gravação e vamos aproveitar de novo o que pode se posicionar aqui? o que pode se posicionar aqui? quem pode se posicionar? tá essa composição faz a parte que eu tanto que a minha e a parte que a Pablo tanto é assim composição parte? tá a nossa composição fez a parte da Pablo e os meus clientes e também Essa festa é, na verdade, uma festa voltada no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Ela vai rodar o Brasil inteiro, mas, inclusive, em São João, eu vou procurando várias cantoras também. A gente está começando essa festa do setor do outro, e a gente continua aí na luta, mas é um risco, a gente vai conseguir uma festa. Por que a sua conta está um risco? Claro! Vamos lá! Eu vou jogar a fé na sua cara! Assistam! Assistam o nome da sua cara! Alô, Palácio Gerardo, Júlio, um beijo para vocês! Obrigado, obrigado, gente! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!